A CIDADE NO BRASIL Estava o Ruben Nation de suporte de TAM Olha, posso dizer uma coisa rápida? Podes mano enquanto eu estava apresentando Outra equipe EPT Ok e estamos Com o Ruben Temos aqui um sócio chamado Putos Sharila Na jungle temos a barreira de Amamu e no top temos o Olaf de Major Olaf de Major Olha lá Olha lá onde eu já já andei Olha lá eles reconheceram-nos Mano, eu perdi-me, percebes o que é que é perdi... Eu não consigo ver o chat, não sei porquê. Eu perdi-me... Olha, juro-te, eu acho que foi a primeira vez que comecei a jogar o... Tipo, a começar o jogo e perdido. Mas na boa, na boa. Estou aí para o meio. Mas olha, ouviste? Eles conheceram-nos. É só o que eu disse, Dredd. Eles eram PT. Ah, só por ter PT, pá! Que é que é que vocês disseram? Olha lá... Como é que se mete o chat? O meu chat não está a ver o deles. Mas também não dá a ver o do chat deles. Ah, tem que ser bloqueado. Não, não. Game enable... Onde é que é? Onde é que é? Rápido, rápido, rápido. Ó, eu vou dizer assim. O que é PT? Ah, diga-me como é que se vê o chat dos inimigos? Ah, show all chat matcha de games, né? Ah, eu vou ficar no Nice. Tá, tá, já está, já está, já está. Onde que isso está no Game? É no interface. Oh, Ruben, vais me comer? Show o quê? Show o quê? Oh, Nice, fez um otário, mano. Que que foi? Oh, mano, o que tu vais dizer que somos petis? Oh, vai. Então, mano, eu estava a ver se o chat está a funcionar, mano. E vais dizer boas. O que é que queres dizer? O que é que queres dizer? Ah, boa. Mano, temos cheio educados. Bora, bora, bora. Temos cheio educados. Mano, quem chegou aí, ou quem chegou aí, ou quem está a ver o videozinho, não se esqueçam. Deixar sempre aquele mega like nas rancas de LoL. Somos sempre muito importantes, mano. Para ser o vosso apoio no LoL, não é tipo o maior da zona. Mas, mas já está tipo a ficar maior. Por isso, por um lado... Desilha positivo, maçã. Ohhhh! Também o nosso broncinho está a ficar maior. Oh, Ruben, olha aí o pessoal que está a falar para o Bobo. Estão a falar para mim? Estão a dizer no Ruben. Eu não o ativei, eu não o ativei ainda. Quando apareceu logo o sapo. Quando apareceu logo o sapo? What the fuck? Agora... Era show o quê? É show set time steps. Ou set enemy beat. Show time steps? Não, é set... Show all. Show all. Yeah, yeah, isso do show all. Exatamente. Ai, esta K até é chata mesmo. O que é que eles tinham dito? Boas, Ruben. Vamos não perguntar ao Ruben. Vem aí, Major! Oh, Major! Major! Ele fez o Red. O que é que isto faz? Qual que é? Mano, consegue os meus chat dos inimigos. O E não dá para ativar. O que é que está no jungle deles? É a Shyvana. A Shyvana? A Shyvana. A Shyvana. Bombas? Então dizes lá, Shyvana, Saiuvana. Shyv. É? Está lá Shyv? Saiuvana? Shyv? Quem tirou um Shyv é o... é o... é o... é o... é o Shaq. Não tem que ir para por acaso. Trou mais Shyv. Leach bem! Uma boa piada, manos. É, é, é. Essa piada foi a minha saída do Chocapix. É, é. Se eu monto. Para acaso lembras-se? Para acaso quando era novo? Digo-te, nunca me esqueço disto. Às vezes vais pedir aos meus pais para comprar cereais de propósito só por causa do prémio. Eu acho que quase todos os meses... Ah, do prémio? Do prémio? Do prémio? É que eu trazia prémios? Já, já, lutaria e assim. Ei, arraspadinhas e que? Já, já, mano. Ei, espetáculo, mano. Curtias? Estava a pagar? Já, curtia. Não, mas a falar a sério. Pá, era giro. Eu lembro-me feitamente. Eu quase pedia aos meus pais para mudar de cereais quase todos os meses, estás a ver. Por causa do que saía do prémio. Eu não sei o que é com isto! Vocês não eram assim? Ele tem um ar, não tem? Eu engoli o gajo! O que é que estás aqui a fazer, mano? Engoliste o gajo da tua equipa? Engoli o Graves, já. Estava a farmar e eu engoli o gajo. Assim me mata o tipo do nada. Estás a falar de... Não está nada. Ok, ok. Tinha isto aqui atrás. Pois? Não me comas, pá. Não sabia. Ruben é o mais engraçado aqui. O Chaco acho que anda por aqui. A Cata está a vir muito... Já está lá em cima. Não posso mentir agora. Se tiver a aparecer aí alguém, deve ser a Shyvana. E não o Chaco. O Chaco não é jungle. Ah, estou a W para salvar o gajo. Ok, vou gankar mid. Eh! Ias gankar mid. Vais gankar o quê? Fogo! Vou topo, o gajo mata. Vou mido, o gajo mata. Oh Ruben! Estou a chegar! Mas pelo lado é bom, oh... Oh parreira, é sinal estamos aos gafis. É bom que fizemos com um score neutro, oh carasas. Mano, o que importa é nós ganharmos, mano. Tens que ter atenção, meu son. As fotos do Instagram. Sim! Oh parreira, vais firmar, mano. Vais ficar com minions. Já acho que há mundo também com minions. É o pia, mano. Outro é sempre tão mau. Oh Ruben, mas estás a gostar. É bem engraçado. O Chaco não dá, mano. Eu digo-te. Eu sempre meto a câmera em cima de uma tia. Só me dá vontade de rir. Não parece um pute pagas. Quem é um pute pagas? Não sei. Quer comer? Eu tenho um pute porras. What the fuck Vocês diz o que são os porras? São os... São aquelas chamadas dos cabóis. Doz-doz-doz-doz! Doz-doz-doz! 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 Doz-doz-doz-doz-doz! No cazu! O meu cazu! Olha lá a kata, mano. Vem só de book pro mido. A sério? Vai lá a chibá na top. Vai a chibá na top. A Cato é uma base, estará só um Libro, nem compra potes. O Libro deve ter Lifesteal já de origem, só pode. Caralho! Aí estão-vos a vir. Ah, mataram-me. O meu Q dá um gajo que consulou se eu acertar o Q. Certo, mataram-me, ó Major. Pensei que tinhas morrido só. Aí, olha, a Zair agora, os Ws quando destroem as plantinhas. Dá damage! Uh, isso é bem bacana, boy. Cuidado que a Chivana deve estar a descer. Ela veio aqui, fez um bom gank aqui no top. Mano, chaco o top, não é esquecido? Não muito. Vê as suas vantagens. Um pouco não é verdade. RIP meu amigo e falo-lhe como eu te vejo-lo de novo. O Shaco top pode-se tornar um bocado Shaco. Pia das amurais, lol. Tá podre, estás a pôr aqui o puto por aqui? Tô mano, todos os putos têm que ser chamados à chamada Queres ganhar fama a pala de alguém? Não mano, eu não sou famoso Oh salvei-o salvei-o Sou um youtuber que ajuda os meus amigos Acabei Vai lá aprender as mecânicos disso Salvei o gajo, o gajo ia morrendo Aí está mano, nova meta, Ruben suporte com o Tham Instagram Adoro, adoro O champion é bem engraçado Ele tá com a língua Ele tá com a língua aí Cuidado, cuidado aí Que é essa barra cinzenta que tens em ti? Ele começa a restaurar o olhar Muito longe, Major Não, é que ele acertou-te só que já foi Mas estás a curtir Ruben, vamos jogar com isso? Hum, mais ou menos Hum, mais ou menos Ele não faz muitas coisas Melhor, ele é suporte, não é? Não, tu tens e combos com isso Yeah Combos tudo de engolir, mandar Oh, pô, é de engolir, normal E o que é que meu E faz ainda? Ah, baza daí Ruben Olha, essa é essa mano, a carta foi a dar uma bota Yeah, baza Ruben, baza, 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 baza Olha o gajo a fazer a sopa Olha o gajo a fazer a sopa Ai ai Olha o gajo a fazer a sopa LOL Epa Na mordailha O gajo engoliu a panela Epa Epa Olha a Shibana a soro Wtf, boa Shibana Tá tudo E agora comeste bem Wtf o que a Shibana está a fazer no meio da jungle tipo a toa a soro Não sei, não percebi Ok Acho que vai ser o segundo jogo ganho porno Não, não, já ganhei para E3 Qual é que é o novo ulti dele? Vocês lembram-se do ulti? Ulti é tipo um teletransporto para onde? Ah, é um outro sítio, sim Mas ele entrou a um range, claro Esqueçam Os A Zyra está muito ao P, eu não sabia disso É para ir aí ou o Drake? Já fizeram Wtf sócio, porquê que me deste o Ignite à toa? Ok Oh Oh O P, suiu, não é? Mas ela é Insta-Kill, por favor O que é Ignite? Não percebi Ignite Morei Mano, foi obrigado a ficar lá para dar hits, sabes disso, não é? Yeah, yeah, yeah Mano, não te mal Só não tinha matado, sem tu ficar lá a dar hits Credito Não, botei do outro lado atrás Bora, bora Major Botei botar atrás no tempo e com o Kalix Vai, vai, vai Ele certamente já foi... Olha aqui, olha aqui, olha aqui Lá a Shibana com um bichinho atrás dela, WTF Sai, sai, sai Eles são sempre o que eles são A YOKI, não acredito A YOKI JUMP Olha a sorte dele, como é que o Quincy não lhe acertou Toma mano, é um palhaço, os braços sabes que tem sorte Foi uma boa piada A Shibana é pro bot Como é que tu vais E a Kata ta missing in the camp Olha que tá na base Não sei, não sei onde é que ele gasta, Dred WTF É ele ali, Dred Eu sei, mas ele vai meter caixas E o MIS Pensa que eu não sei que vai pra dentro pra meter caixas Estava a ir ao bot, Dredd, ao bot, ao bot. Mano, eu não sei porque é que tu ficaste sequer. Estou calmo, meus chantes. Bora lá! Uhuuu, fazer jungler! Jungler, jungler! Jungler, meu fã. Olha, o Dredd vai-se matar. Ai, eu falto, ok. Ok, Cata, eu juro que não estou a perceber porque é que tu constantemente mandas para cima de mim para eu tentar matar, mas já? Ou então simplesmente joga mal mesmo. Não sei, mas já. Ou então tu é que jogas mesmo bem bem, mano. Eu acho que eu me acho. Não, mas eu não sou nenhum para o player de LoL, mano. Confia. Eu acho que tu jogas bem bem de Zyra, mano. Acho que devias trazer mais vezes ao canal. Ok. Ruba, anda, 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 anda. As vezes faço cada piroque. Não, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Já, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, cara. Eu tenho que jogar boninhos. Mano, eu uso tudo desde que seja pelo menos para uma kill. Ok. 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 Agora damos pressão no bot, mano. Sim Eu acho que eles estão a descer para o bot Eu vi a Chibana a descer, não sei naquela anda Deve estar no Drake Mas a cara foi feita há pouco? Não, não, não Ela acabou de fazer este pichinho Olha, a Chibana está aqui Ok Bora O meu jantar já está feito Não vou mano Sabes o que é que vai ser? Diz lá O especial aniversário Isto é amanhã? Sim, mas hoje faz-te o jantar Também não fazes a veste para dar de novo Ai como os restos Olha, está alguém na mão rede Ok, adeus Mentira És-me mentiroso LOL Estou aí mano, não me está a ver Eu ia à base e nem me apeteceu ir Foi não apetecer mesmo, juro É que eu estou aqui tão tipo... Estás descontraído? Estás descontraído mesmo Estou no relax mano, eu tenho um finex mano Aham Mano Estou com no bateu 8 minions 109 Ok O gajo sabe jogar O meu puto puto xerila O dread sabe jogar quando quer bater o gajo da tecapila De furo? Dele mesmo Dele mesmo? O que o diabo? Ahhhh É comer os e... É comer os e... Os cozes minions Ou... O que é que ganhas que eu fazer isso? Vida? Ah... dar-me vida Não sabia... Mas cura... Cura mesmo ou... Ou e depois posso mandar um minion contra eles Drake? Cura mesmo Bora, só puxar isto Bora lá Fui a kill cara Fui a kill cara Queres matá-la? Ok É foca em mim, foca! Ia ficar aí no... No coisa... Eu ia matá-la pagueira, mas na boa Mano, ainda não tinha kills caralhos Foda-se É que sabes qual é possível, certo? Sei mano Mas ficares cá assiste na mesma mano Já estás 5-2 cara Deixa um gajo fazer alguma coisa Tem calma mano Foda-se Eu quero fazer qualquer coisa no jogo mano Estou-me a sentir bem inútil Sempre foste lol Ah é, está-se bem Estou a brincar, estou a brincar Mas olha... O Leandras Torment agora está mesmo OP What the fuck? 80 ability power 200 delta O que eles fizeram ao Leandras? What? Oi caralho Ok Leandras o mesmo tipo de destruction na beach Meu amigo Estes fazem um bicho que é imuninho Estão comias o gajo Não fui eu, é que morri não fui eu gajo Double call Bem, já está começando a dar diablos isso O gajo já flashou para me matar Afinal não está assim tão easy como o Nightmare estava a falar para ai Amoninho Claro que não é easy O gajo ficou sem mana Pelo menos foi a desculpa que ele deu Pensei que tivesse errado EEEE Hã? Eu também não reparei no trash Também com um lixo dizes que querias reparar no kill Desculpa uma pila Mas bem engraçado esquece isso Eu esqueço Mas esqueceste? Já Eu não estou a pensar Boa Shibana Oh Tô 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 Estou jogando a falha LOL Ela tem-se a bomba atrás dela What the fuck is that Andale, errapamento, errapamento Bora Ela jogou bem Está ali o Olaf Meister What Olha quem está aqui Ui está ali tudo Já dei Lugazi 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 Ui Lugazi Era o fail Não era ele Bem jogado para rara Eu dei o ultimo Wtf Merda de Diki na boxe O Shaq sabe jogar bem Não queres meter o emotic aqui na boxe uma à toa Não, não Mas o Shaq é muito early game Depois não faz mais nada Isso é verdade O Graves está lá sozinho Já vai mexer um comentário Já vai mexer um comentário a dizer Shaq Easy game Early game Boas mano Não é verdade ele é mais O que? Morto Ele não te matou Tu Isto foi de veras bastante esquisito Please Não o Shaq cometeu Please 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 Wtf Recording Recording E o My God do Midnight Oh maninho Tira o bad damage agora Ah ela já está a construir o coiso O gajo O gajo fuck E o recording ele Fuck Mano pá Estava atento Simplesmente tais-me fazer uma caçadinha Estava atento Acontece mano Bora lá bora lá És capaz tu não vai desistir Não vais existir Acreditar Mesmo que Não O que acreditar é lutar-me Antes de cair Sobreviver É dizer Que faz Nunca vamos sentir Já sabes que és capaz Aham Tu vais ter um rapaz Olha lá Wtf Ainda não usei o meu ulti Que eu vou usar o ulti Quase um Então Que é?? Sv RES E olha o Shack aqui Não chegou lá Não chegou lá Não chegou lá Está a ver se conseguias chegar lá com o P Jake's e não deu É hoje da skin da 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 zeira Juro-te mesmo é Whatever E Gostas Tudo bem O que é que é que é o meu? Eu poderia levar um de vocês para atacar Surpreta, puta! Olha aqui, olha o chaco Olha o saco, olha o saco, vamos tentar apanhá-lo. Ui, f***. Mata o gás! Estou apanhá-los por trás. Mata, mata, mata! GG! Ui, estou na maçura! Toma, caraca! Ai, não fiquei! Como é que não fiquei? Eu toquei nela! Foi a sfid. A shivana está a tirar muito damage. Já tem o coiso. Já vou puxar o miss. Nightmare não acerta na hora certa, DJ. Está aqui, está aqui, o chaco está aqui. Já vou puxar o miss. Será que eu consigo comer-lo? Consegues. Tomaste-me a mim, mano. Dá-te rápido, dá-te rápido. Você sabe que era um bem esquisitoide, mano? Tem o cara aqui. O cara vai puxar troll. Com certeza, ele é troll-shack. Eu não. Grande troll. Olha lá, e tal fazer um drake? Ok. Ai, ai, Bane. Se eu te acasaste ali, Baleó. Agora eu consegui comer o drake. Olha, a Bane está aí por aí, atenção. Eu já tinha esquecido de dar smites. Bora, equipa. Bora, mid equipa. Oh, não. E tu ainda não fiz de domingo? Não, mano. Estou aqui a puxar, que não houvesse amanhã. Olha lá, camper. És camper. Mano, sou camper, mas faço vitórias aos jogos. Fazes vitórias? Epa. Faz-me lá aí uma vitória. Mas tem que ser Beckham, por favor. Foste o Egg Raptor em 21. Oh, Shaq, como é que foi de ontem? Oh, porraio, o teu também, mano. Eu quero ver quando for a hora de eu usar o meu ult e vamos ver como é que vai correr na causa. Já fomos. Eu tento, meu amigo, eu tento. Oh, caralho, não usou ulti. Eu vou ver um focos do caralho, mano. Eu vou ver um focos do caralho, mano. Oh, oh. Vai, bem, meu. Deve-as abrir um focos colpite? Toma, caralho. Vai, Ruben. Ele veio um focos, bitch, please, maverde. Nimi, contigo, imit. Visto, o cara vai usar ulti, ele fica com a boca aberta, mas é tempo. Deve ser para entrarem aqui para dentro, ou assim? É, é para entrarem, né? Experimenta lá a parreira. Ah, vamos tentar destruir isto. Tenho de experimentar que ainda não sei usar. Mano, ele está cá de língua bem engraçado. A Chivana dá bem damage. Entra lá, entra na minha boca, entra na minha boca. Não sei usar o ulti. O Ruben é o mais engraçado. Dá-lhe slow, dá-lhe slow, dá-lhe slow. Dá-lhe slow, Ruben. Achou um glirte, achou um glirte. Achou um glirte. Vai morrer, vai morrer. Não. Eu atrengue. Tu atrasaste-me, Dred. Queria ver. Queria ver. O Shack ficou preso aí. Grande play. Grande play. Tu és bem parvo, Ruben. Foda-se. O Dred foi-me comer para depois morrer. É para ver se morríamos os dois se era double. Ai o caralho. Ai, a sério? Oh Major, vai puxar top e cala-te. Parece que eu estou a falar, oh buf. É que foi o que falei. Por isso mesmo, Dred. Mas voltas a calar de eu puxar top. Já que estás aqui e não falares, Dred. Já não basta usar os óculos agora? Também vais ter que usar mini-soup? Ah, pode ser, mano. Já tu tens ir à clínica onde ando e diga que foi... Não, não, não. Ajude aí, ajude aí. Fuck. Porquê? Precisas de uma mais pequenina para te entrar no rabo? É, mano. O meu buraco é mais pequenino, sabes como é que é? Se tu é grande, não tenha culpa. Eu simplesmente não levo só. Não levas só? Ah, levas e das. Sim, sim. Garante-se é para assistir, mano. Leves comida para casa e dou. E das comida a quem? A ti, mano. Douto bolachas no cu. Sai e vai ali atrás. Sai lix, vou na achimana. Vemora. Vem jogado. Olha aqui o trash, trash, trash. Pá, o trash não faz nada, mano. É lixo só tempo. É lixo, é lixo, olha lá. Cão me pagueira outra vez, cão me pagueira para o B. Ui cá, tu tá aqui tudo. Come! Come depois para dar isto. Isso é bem engraçado é que ele, basicamente ele não perde de vida durante algum tempo. No fundo até é bom, tipo. Estou a chegar, protejam-se. Barreira, para aqui, para as ervas, para aqui, para aqui. Tinha de aprender a utilizar o ultimo, eu não utilizei. Ah, porra! Não deu mais, mano. O gajo deu-me um ignite. Ah, vai, jogou bem. Jogou bem para trás. Ai, xux... What? Oh, não brincos comigo. Fuck you bitch. Bitch, por favor. Ele tá aqui, ele tá aqui, tenho certeza. Mestre, boi. Calma, tá aqui é bem. Olha cá, tá boas, Cata? Hum, tenho que fazer vida. Ah, mano, a sério, tava guardado. Pô, vocês me liguem comigo. Ele joga bem, ele joga bem. Tava guardado, mano. Não sabia que tava guardado, se não fosse. Cata, por exemplo, se eu não soubesse que tava guardado, eu não ia meter ali no... Major! E essa vida, mano? Não é para mim. Eu não vou chorar. E aí, Major, what the fuck, mano? Sabias que no Olaf é fazer vida com... Ah, com o escudo. Nunca tinha utilizado o escudo. Olha aqui o escudo. O gajo tá a fazer split-puxer, olha lá. E tu? Tá a fazer split-puxer. Então vai pro top, filha da mãe. Não vou. Ei, mano. Metes aqui o ult. Experimentes aqui o ult. Não vais experimentar nada. Nunca utilizei. Mano, ult é pra protegê-lo, basicamente dentro de ti. Supostamente é um teste-feu. Supostamente é um teste-feu. Uma vez mais. Vem, cara. Olha aqui a Cata. Olha aqui a Cata. Arbina? Vamos, vamos. Ai, rasou-lhe o cu. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Oh, ali. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aqui, olha aí. Vamos, vamos. Pronto. Vamos perder. Foda-se. Estamos a perder porque não estamos a jogar em equipa, sabem disso, não? Sim. Estamos a brincar. Estamos a brincar, mano. Não, eu não estou a brincar, não, é? Tínhamos esperado de brincar. Não, nós estamos a brincar. É, estamos a... Tipo, porque estamos a ganhar. Quer dizer, não é brincar. Estamos a jogar mal. Estamos a jogar mal. Ah, agora ele já está a cruzar os recordinhos. Estão, então, ele está a ganhar. Você está a jogar bem? Oh, primeiro objectivos. Drake, neste momento. Beste chivar na tua oeste, WTF? Não percebi, mas ninguém. Objectivos, ganha o jogo! Gostarás, barreira? Mas para isso has de fazer outros objectivos. Este objectivo vai ser negado. Tuol. Nunca dê-lo, meu amigo. Aqui, caralho! Oh f***, vamos mais a ir embora. Oh bueno, já sabes mano, desmentar champions em ranked, bad idea. Só não sei o ulti do gajo. É fundamental! Pois é, não querem aprender comigo, eu tenho que ser com alguém. O que é que és para a carreira? Depois do Drake, depois do Drake fazemos o meu ulti. Estão aqui, olha aí. Estão aqui, olha aí. Olha aí, eu conheço o boneco. Oh, não deu, não deu, não deu! Não deu! Vai aí, vai aí, vai aí. Caralho! Oh f***, que a Kata não morreu? Eu estou desatento. Não, não morreu não. Ok. Está aqui a Kata. Está um de vida não? Não. Estou comendo um Minion. Oh, não deixaram de comer. Gordo, só quer comer também. Estou a mudar a vida. Foi uma boa teamfight. Pois foi. E um bom smite. Só foi uma boa teamfight. Porque eles, por acaso, vieram tipo lá a ver. Eu demorei muito tempo a meter o ulti mano. Pensei que tinha posto ulti e eu estava pouco quieto. Também estava coisado. Estava stanada. Estou a puxar, graças. Estou a puxar mido. Ah, agora temos de começar a dar a beta nessa boca. Estou a puxar mido. 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 Sabes que eu sou um bocado surdo. Preciso de mini-som. Tu disseste? Olha o Sheikou. Sheikou, Sheikou, Sheikou. Mas é chaco. Ep Sheikou. Pentakill. Estou do meio. Time to go. Estou sozinho? Bom, a vida é cima. Olha, faz um favor, pogueira. Mata isso aí à base. Vou morrer antes de conseguir ir à base. Sai daí, mano. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Olha, Sheikou não está ao pé do Baron. Está tudo ao meu Baron ou o quê? Não, eles voam muito. Estão a fazê-lo, estão a fazê-lo, estão a fazê-lo, estão a fazê-lo. Vocês não vão ir para essa parte, a sério? YOLO! Olha aqui a Vayne destanada! Ei, tretou o pesar. Ai... Morreram a maior parte por isso. Falei, jogei bem mal, pode entrar a flash mais cedo. Vamos para aí, vamos para aí, rápido, rápido, vai. Bora ganhar o jogo, caralho! Bora puxar o meio, para puxar o meio. Olha para o jogo. Para o meio, Dredd, puxa já o... Puxa o top, puxa o top, puxa o top. Eu vou puxar o meio, vou puxar o meio. O meio também já está aqui. O meio também já está aqui. Não vai, eu vou... Eu vou aqui ajudar o... Ei... Falei, jogaste bem mal, mano. Jogo mesmo. Ok, Dredd. Oh, tu, tu toca lá, Dredd. Poder o que quiser, ó puto. Foda-se. Oh, Ruben, por que é que tu fuges, mano? A culpa é sempre dos outros. Só perguntei porque é que ele fugiu. Não disse... Está aí, está aí, está aí, está aí. Foda-se. Tira bem isso, não tira filhote. Pois, é leixado. São os mais fortes que ele tem em Baron. Aqueles que eu stanei. E que eu foquei no Baron. Onde é que eu acho que te meteu? Proteja-me, proteja-me, proteja-me. Quem é que eu te proteja? Olha eu a proteger-te. Olha eu a proteger-te. Não, não, agora não! Não é esse, esse não é o dele. É, é, mas ainda bem que já usou, então. Aqui, caralho! Sabe aí, o que é que estás a fazer, homens? Oh, não! Pessoal, dá-me jogaste-me também. Mata-me outro! AQUILO! Ficaram os dois a sorte, estás a brincar? Viste a vida das duas? Oh, os dois estiveram sorte agora, meio um com merdas. Foda-se. Não, mano. Vou se não jogar bem, só isso. Ai, caralho! Oh! Coisa mata, caralho! Oh, Ruben, porque é que vais embora, mano? Obrigado, Ruben. Beijo, Ruben. Se soubesse o que fazer agora, por exemplo, estás a ver, mano? É merda de pegar isso, por exemplo. Agora o... Ela está bem mais forte que nós. Não, mas por exemplo, se o Ruben tivesse aí com outro suporte, assim, com um stun, não quer-te matá-vos na boa. Não, eu não matá-lo. Não! E eu estou muito fraco. Mano, finalmente já consegui fazer... Zone-se, ya. O Shaq tem... Tem Baron. Tem? Tem. O Shaq, a Kata e... A Vayne. Vai matá-lo. Zez, vamos matar-vos a Z3, caralho. Está morto, está morto. Pelo menos ele deu ultimate, mas matou o que importa. A Vayne também tem, a Vayne também tem Baron. Olha, vamos matar-vos a Vayne. Vamos jogar-se vai à toa, mano. Olha o dano que eu lhe estou a tirar, Dredd. Isso que é à toa, kid. Olha a devida da Vayne. Dá-lhe smite! Não tenho, não dá para dar este. Joguei à toa, Knight. Bem, está bom. Bora puxar ali, já está. Vai, vai, puxa, puxa. Já tirámos o Baron, anda mais forte, Dredd. Agora fechem essa merda. Anda cá, anda cá, parrera. Para mim, o problema é Shibana. Para mim, o problema é Shibana. Dá-lhe bait, dá-lhe bait, dá-lhe bait, dá-lhe bait. Olá? Anda para o filho. Chupa-me. Está aqui o trash. Não posso entrar por aqui, mano. Espera aí. Sai, 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 sai para cá. Estou aqui, estou aqui. Tenho ultimate ainda. O Shack não sei como é que sobreviveu. Eu juro que mesmo. Anda cá, anda cá, anda cá. Eu o quê? Jogaste aqui. Não era. Olha aqui, vai junto. Cortam o outro já, Dredd. Vamos para trás, vamos para trás. Drake, vamos Drake já. Drake. Olha o meu ulti, olha o meu ulti, olha o meu ulti. Olha o meu ulti. Foi onde é que eu te mandei. O que o f***, mano? Era só para experimentar, nunca tinha experimentado. Ponto, basicamente o ulti é para salvar a vida de alguém. Pinte, por favor. Diz no lobby. Beijo, Dibok. Nunca face check-up do Zaira. Ah! Boa night! Oh, pois estavam dois contra mim, mano. É f***. Ah, o que é que eu disse? Todos Baron. Ah, todos Drake. Eu disse, Baron está morto, mano. Mano, eu matei um e morri. Como pensou? Mas é que eu matei o Shack. Como é que ele consegue correr da minha língua? E deixei que cata a sword. Calma, vamos para trás, vamos para trás. Está bem que está a passar mal comigo, Dredd. Eu estou a fazer dano. Está f***, mano. Está f***, está f***, está f***, está f***. Mas a equipa dele joga bem. É, acho que joga bem fixe. É, acho que joga bem fixe. A Shiven, a Vayne e o Shack jogam bem. Pá, a cata começou agora a matar, porque simplesmente com o tempo, não é? Porque é uma cata, mano. Porque é uma cata, porque a cata sinceramente... Sabe levadas a mal, mas às vezes eu não jogaste assim nada, mano. Estava a ser fácil. Mas o Shack joga bem. Shack sabe jogar bem. Shack também joga fixe, supostamente. Sim, 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 sim. Ei, c***, Shack a P. Por favor, isso faz a sacada fixe. Péssico ostava a cantar. Eu pixei com oPentaku. E PXCHEs... 6 65 Father... No instagram Cuidado Caraco Caio vem tudo Ai que sorte oh mano Este aqui é o falso Ya Ou não Então sigam comigo Eles saiam que ele arrebentasse só Mas só que não era burro não é Anda filhote Foi agora que asi preso Ah se ta GG Vou eu vou Eu vou Caraca Ei Ignite da merda Merda Dredd Mesmo assim ganhamos o jogo não ganhamos? Não Sai mano sai mano Toma caralho Morri Corta as torres night Calma mano Estou muito nervoso meu son O night Não to atoa nada Não vais morrer agora Ai ai Agora vamos Tu não saias daí Vai morrer Vai morrer Morre boi Morre boi Caraca da vida Mas ao menos vai acertando na torre mano Vai acertando na torre Vai acertando na torre Não vai puxar mas não Olha a vez antes que o 3 Qual é que eu ouvi te me dir um saco josse mano Já a Baron Não estava ali para o gozo mesmo Estava a ver se conseguia tipo Metem uma horda do Baron Cuba não estou Baron Não estão Não estão ainda agora estavam na base Olha que eles a virem E eu estou chegando lá rápido É Então vamos acabar o jogo Venham 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 Só está ai a Bane Só está ai a Bane A Bane só foi a horda Não está a Chivana também E a Chivana também foi só a horda Olha lá aqui Ah mas agora o Laby está ai Agora deu o máximo a Canoides Ah não 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 Estou em base Então faz Baron Começa a fazer Baron Os dois? Então diz ele para vir Pinga carai Ele sabe não é burro Ele está a vir ok Estou em base Começa-se Baron Vai Major Oh Major Como é que vai offload Estão 3 na base E eles tem a horda ai Atenção que eles tem a horda ai Sim não Não Não? Não vou não vou não vou Não vou não vou Motherfucker não devor-me Quem jogou? GG Calma Oh Ruben Oi 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 Eles estavam à espera de um face check Obvio Wtf O que é que fiz? O que é que fiz? O que é que fiz? Apenas vou ver você novamente Desculpa puto A cat Ai 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 não acertou Boas cat Ai caralho que vai O pessoal dele tudo em cima da ela E pronto está gg pessoal Mas que sim Assim ficou o nosso jogo Espero que tenham gostado Deixar o vosso grande like ai no Nightmare Eu sou do filho dele Dois aí né? É bem pessoal, espero que vocês tenham gostado André de meu time arranca da caraga, grande vitória Manos BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Brau, 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 brau Despeço isso rapidinho mano Likezinho nessa porra Uh, likezinho nesse vídeo man Ikea Oh oh, só o Marcelo Ah Oh Ah Ikea Ikea Manos fiquem bem Foi Música